Dei peito no fake Tá, o cara tá me flanqueando aqui Dei dois peitos no cara, ele tá me flanqueando Dei dois peitos no fake Ele tá aqui dentro Dumbledore Caraca, eu pensei que ele tava fora do nada Brotou a cabeça do cara aqui Não sei como não pegou o red Vai, homem Matei, matei, eu acho, não? Dei quatro hits, velho, como que não morreu? Ah, matei, 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 derrubei Tá caído, tá caído, eu consigo finalizar? Passando pra lembrar pra vocês que eu faço live na roxinha Então, pra não perder o conteúdo exclusivo E totalmente ao vivo, cola aí e vem conferir E não se esqueça de me seguir nas redes sociais Isso é muito importante E lá eu atualizo vocês de tudo que acontece E principalmente em relação às lives Não perca o conteúdo E confira os links na descrição Nossa, mano, Zikara 9Z é legal, pô Os caras também é foda, né? Aí é foda É, 11k horas, né? Pera, você tem 10 horas de jogo? Tá, então... É, eu tenho um pouco mais Só um pouquinho Só um pouquinho Ó, o tiro tá comendo aqui em volta do barrago Mano, a porta aqui tá com 140 de vida de madeira E eu tenho quase certeza que o nosso pixel tá aqui, velho Tô seguindo Tem componente um K descrepo Já é nosso Tiro 2, né? Olha que beleza que sobrou nessa base, velho Ele vai tá na porta da base, né? O cabaré que era de vovô Em menos de um mês o cabaré fechou O cabaré quebrou o DPS Não era dono e virei consumidor Ai é foda Mano, dá Nossa, real, né? Dá pra lutear os tirolesos aqui, mano Salve, golfe Salve, ô, barra Salve, ô, barra Tamo raidando aqui a nossa base, tá? A nossa base tomou raid Não Ai, puta Tá, tem composto e crossbook aqui dentro Eles pegaram o pixel bunker? Não, acho que não Não pegaram, não pegaram, não pegaram Tá aqui, 2, C4 Nós temos pixel bunker Caralho Nice, nice, nice Vou jogar C4 aqui Vou jogar C4 Vou armar agora Cara, eu vizinho de foda mais Ele começou a me rajar com aquela merda Errou tudo Deu um tecno de M92 logo E saiu correndo Cara, então Onde que esse cara pegou essa porra, velho? Que é Bradley Yelly, pô Quem ganhou o sorteio Acordei sozinho Solitario na esperança de ter ganho O que está acontecendo, galera? O cara de arco aqui Estão trocando Um de cada lado do cano Sabe aquele cano que atravessa lá No meio Sim, não, não Tô ligado Tem um carinho de arco aqui Eu vou deixar meu composto Vai rápido Juninho Tem um cara muito close aí de ti, velho Eu bentei Eu bentei Puta, eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Errei, errei a flechada Segura, segura Bentei, matei, matei Me salve, me salve Cai bem, cai bem Cai bem Tô marcando o cara do outro lado Ah, eu tô com um de vida Eu tô morrendo de radiação, velho Eu vou me sacrificar no corpo do cara Nossa, essa flash Uh, quase caí Tô muito mal Eu morri, velho Fica vivo, fica vivo O cara tem É Não tem como pegar o loot do cara, velho Ah, eu tenho o caminho perto Tô lutando Nossa, eu tô mal de vez Se eu morro Dá um tapa, dá um tapa, Juninho Mano, ele é o tal sem visão Não vejo ele Ai Merda, cara Peguei dele, peguei dele, peguei dele Vai, vai, agora vai, agora vai Lutia Eu já me sacrifiquei muito cedo É agora, é agora Pegou, pegou, pegou Boa, boa Consegui pegar a seringa? Não Peguei, peguei Mano, eu só tenho três flechas Puta, 11 balas, velho 11 balas Eu só tenho três flechas, velho 11 balas, velho Peguei dele de novo Tá, Lutia, o resto Dá, dá, dá Ai, tomei costa Ah, não Tomei costa da montanha, velho É amigo, é amigo, pô O cara que eu matei Não era o moleque No comeback Eu fui ajudar o Revis Com o monitor dele, né Os dois já testando o CS É Tava vendo se era bom O meu monitor Ia dar a mãe Não, não, GDW Sem comentários pra você, viu Sem comentários Que caduca na você E aí, mans Estão prontos? Pronto, capitão A gente tem fusível aqui? Algum? Ó, é pra ter aqui não Bagulho Tem, tem um aqui, ó Peguei Bora Agora vai dar jogo, família Agora a gente só volta Colocar pra base Eu acordo oito Pra ir pra academia Caralho, você vai pra academia Oito, velho Oito não Vou às nove, né Oito horas eu acordo Pra poder tomar café Pra dar o tempo ali De, pô, comer alguma coisa Eu chego de tarde Acabou, velho Só não Tá indo todo dia, Lajuni? Oi? Tá indo todo dia? Tô pelo menos quatro vezes na semana Caralho Que isso, pô É o... Não, eu ia falar Que, tipo Faz dois anos Que você tava precisando Caralho O bot me regaçou, cara Tem um tal de... Tem um tal de... A gente não amar tá olhando assim Pouca a grana na cabeça dele Tem um tal de Buncher Que não serve Que é meu amigo É o Camus, certeza Ei Nossa, é muito Camus esse cara, velho Certeza É em tu, pai? O que? É em tu, esse tiro aí? Não vi nada Deve ser dentro do túnel Porra, leva essa porra aí, cara Peraí Isso é no... É pra fazer no túnel militar os caras, pô Tem um de AK e arma nova Cara Nossa, né Tá fudido Eles tão dentro, eu acho Aham Mano Ai, essa coisa Meu Deus, gruba Com vontade de... Cara, eu vim buscar o Munch Power agora Tem arma aí, Power? Tem arma aí na base? Desespero, desespero Não, mas tá falido Tá falido o que, cara? Tá maluco? Tamo chegando com as peças Tamo chegando com as peças, homem Relaxa Ai, os caras na frente Batei o outro 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 Mano, os caras... Tá, bolo Da bem que me focaram, né? Foda-se 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 Vamos tentar pegar as paradas Pega cá, pega cá Você pegou? Peguei, peguei 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 Tem um cara aqui onde eu tô Indo pra vocês Aham, ele tá farmando Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu não peguei Eu não peguei o luxo do escanor Meti o pé Foda-se Eles tão voltando lá já O Omar Lá, ó Tá vindo lá do W, W Vamos rajar Um, dois, três É o contrário Eu peguei dois peitos Eu dei três nele Tem um cara de arco aqui, ó Tô vendo, tô vendo Pelo lado do grupo Não recuo, Omar Só recuo Matei, matei Matei arco Tô fugindo Vai embora Vai embora Vai no teu pé Sim, sim Eu tava puxando Eu tava puxando pro lado errado Agora que eu percebi Tá, só sai da base E nós matamos um cara aqui perto Sim Pro NW Me dá essa arma aí Me dá essa arma aí Você não quer levar cá? Não, não A cara que tá quebrando Sai por cinco minutos Você tá com a arma E agora de agrar Tem um passeio Vai que eu aproximar Eu vou levar Vou levar uma Os cara que raidou nós aí Tô aqui, velho Já lutei o cara aí na tua frente? Ah, lutei o cara aí na tua frente? Ah, lutei o cara aí na tua frente? Nice Tô com barraço Tô com barraço Matou? Ué, quem tá olhando pra nós? Tem mais um cara Tem mais um cara Sim, sim Tem outros Ah, olha o cara lá Caralho, eles fizeram Tipo, meio que uma Cruzada Dei peito nele Tudo de rank Sem imaginar, ele fizer Ai, desceu na porta Tô com um de vida Matou, matou? Matei Não são dois mais, né? São três agora Eu tô queimando ainda, cara Tá bem, Healmer? Nossa, Deus a Deus Gritão aí Ai, caralho Tem que ir, né? Raio da ele Temo dois, você é quatro Pode ter achado a palavra lona Pra um motivo Tô tomando, tô tomando Tô tomando Tô tomando Tô tomando Tensiado Ai, ai, ai Cara, eu não sei de onde Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo Eu tô vendo, eu tô vendo É de cima É de cima Matei, matei, matei Boa Que arma que é, véi? Não sei, então Calma de prego Deixa eu ver LR Toma Ah, os caras estavam fazendo Bradley Vem comigo aqui, eu acho que a base deles é aqui Eu tô marcando aqui, pode lutar Eu vou ir com o Caralho, muito loaded Jack, full farm Nice Ué Ele só quis morrer de graça? Não, eu tenho inventário Parece que esse wipe aqui é um replay do wipe passado Bala Ah, puta Eu posso te dropar, tipo Ele tá saindo da base lá Te mandar 40 e drop Tá, ele acabou de sair da base Pulando, pulou O Campaldi Tá no 140 de vocês, eu acho 160 Ele tá vindo full pelo 200 Flanqueando a full Parece que ele tá fora o AKM Puto, o Jack tá me marcando por aqui também Tá te puxando, cara Nossa, quase morri contra o cara Mas matei o 15 Falta o 15 Você matou o cara perto? Não, eu matei, matei, matei O cara vem da nossa base pra vocês Da nossa base? Acho que tá Sim, sim Matou? Não Eu vi, vi Você matou o cara close aqui, né? Ele tá mirando, ele tá mirando Eu tô tomando, eu tô tomando Tomando Salis também Mano, tem dois caras em cima de mim, véi Sim, sim Fudeu Horrível Matei um Fudet em cima Vou pegar um bagulho na base aqui pra eu matei Então eu vou tomar a costa, véi Você matou o cara do semi? Não, mano, não dá a nossa base não Um deles caiu, Juninho Um deles caiu, eu lutei Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo Tá aqui embaixo, vi, vi Dei peito neles só Dei outro peito, acho que matei, acho que matei Matou, você matou, você matou Tá, tá, eu não vejo, não vejo Tem outro, tem dois Eu dei três, matei, matei, matei Boa, boa Na montanha agora Matei um lá na montanha Nice, nice, me soltou Dei dois peitos nesse aqui de resi Eu vou matar, vou matar agora Tem um AK também, cuidado É um AK Não sei de onde, véi Achei, achei, na esquerda Vai subindo, 110, vai subindo a pedra que eu tava antes Onde nós tava, naquelas pedras Hã? 110? Matei, eu acho que matei, quase certeza Boa, boa Quer que eu vá lá? É, é boa Cuidado, cuidado Outro é onde? Em mim, em mim, na minha frente Eu tô vendo o passo dele aqui, Juninho Nossa, o AK tá lá Dois puxando, dois puxando Matei um Matou outro, boa, boa Agora tem um AK nas costas, né Ele tá subindo a montanha O AK tá subindo a montanha Tá flanqueando full Eu tô indo pegar meu loot Beleza, beleza, beleza Tô marcando o AK aqui, velho Não sei onde ele tá Mano, e o AK tá onde? Subiu a montanha Ajuda a treinar de lutear essa parada aqui Ah, não esquece o lute Caralho, lutei Eu vou depositar na base, cara Eu tô muito full Mano, eu também preciso ir, véi Mano, tem um cara morto lá em cima O Skanward Aquele cara te matou, tá ligado? Eu matei o mesmo garoto que você tava Leva a bala, leva a bala É, o AK, eu acho que ele voltou pra base, velho Realmente não tem mais ninguém Eu tinha derrubado ele, pô Aí ele voltou e luteou Ah, boa tua fé Já que eu tava lá em cima Ah, tá bom, velho Três armas Eu tô com duas e Jack Caralho É tu, toma nem É, aqui é eu, aqui é eu Tá, tá O de trás, então é tu Ó lá É o cara aqui do lute HS, HS Dei uma, dei uma, dei uma Tá muito meado, o Skanward Só vai Ele desceu, eu acho, o Skanward Ah, não Que esse moleque tá me dando flechada Ele acertou, cara Matou, boa Skanward Mano, ele suiu da puta Acertou, cara Caralho, eu tô sem bala de AK Tô com seis Corre, corre, corre Na esquerda Meu Deus Eu tenho seis balas, fodeu Deixa eu trocar de arma Nossa Matei, matei, matei Nice Mano, eu preciso Mano, lute rápido Vai lá, vai lá Eu tô com seis balas só Pega teu loot aí, véi Meu Deus Eu nem vi o cara Eu só tô indo a ledge, pô Ah, eu vi Eu não tô conseguindo loot Olha que porra é essa Mano Essa porra de burst Modo na porra da LR, véi Ai, cara A minha Tommy A minha Tommy, ela tava A Tommy tava silenciada Levantou o power Cara, burst LR é meio ganhado, véi Tem que voltar pra base Que eu tô sem cura Eu vou pegar meu loot aí Os dois tiros já caí Nossa, eu não consegui reciclar, cara Aí, Juninho Vou descarregar tua arma, tá? Bele, bele Você consegue craftar mais bala Vou tentar, vou tentar Se precisar, eu te droga Não, não Fica com a cá Fica com a cá Tá good Nossa, chegamos vivo na base Graças Uh Fica com a cá Fica com a cá Inscreva-se no canal